Vamos tirar aquela dúvida básica que todo mundo tem. Será que aquele ponto preto no meu dente é uma cárie? Será que eu devo ir correndo para o dentista resolver essa situação? Veja esse vídeo e tire suas dúvidas. Olá, meu nome é Davi Frossá e eu queria conversar com vocês sobre aquelas manchas que tem em nossos dentes, mais especificamente aquelas manchas pretas que podemos ter neles. As manchas são muito comuns em nossos dentes. Muitas delas não têm muito problema. Outras podem ser cáries e devem ser tratadas o quanto antes. O primeiro tipo de mancha que é a mais comum são aquelas manchas, aqueles pontos pretos que podemos ter nos dentes posteriores, nos molares e nos premolares. Esses dentes apresentam sucos e irregularidades. E como nossa alimentação é muito pigmentada, com muitos pigmentos que podem manchar nossos dentes, muitas vezes o pigmento pode se instalar nessas irregularidades, causando um manchamento do suco, o que pode apresentar uma característica de uma cárie. Porém, em muitos casos, é somente um manchamento mesmo. Um segundo tipo de mancha é aquela que acontece próximo da gengiva, que quando nós não escovamos o dente da forma correta, o alimento fica depositado na região, o que pode escurecer essa região. Geralmente fica um pouco amarelo, um pouco amarronzado, o que deixa essa sensação de manchamento, de cárie. Mas isso é um acúmulo de alimento na região que deve ser removida com a correta escovação e do uso do fio dental. Porém, a pergunta principal persiste. Como vou saber, na minha casa, se aquele ponto preto do meu dente, aquele, a mancha do meu dente, é uma cárie? Infelizmente, não é possível saber sozinho. A gente pode ter alguns indícios, como o manchamento, a coma de alimento. Porém, só o dentista, que tem a capacidade técnica e o conhecimento, que pode saber se aquilo é uma cárie ou não. Portanto, tem alguma dúvida, vai ao dentista, ele vai examinar, vai analisar, vai tirar o raio-x e vai identificar se aquilo precisa de um tratamento ou não. Porque se você estiver em casa e for uma cárie, isso progredir, pode te causar uma dor nesse dente que é muito desconfortável. Caso você tenha alguma outra dúvida, algum outro questionamento, deixe o comentário aqui embaixo, que eu vou tentar te responder. Também, se puder, compartilhe e curta esse vídeo.